Olá, meus amores. Na aula de Geografia, nós vamos dar continuidade àquilo que nós já tínhamos trabalhado. As páginas que a gente parou, no caso, que a gente já parou em São Amindão, nós tínhamos parado na página de número 37, não foi? Tem um conjunto de Geografia, aula de Geografia, todo o que está dentro de Geografia, lá na página número 37, que a gente já parou. Hoje, nós tínhamos falado na última aula sobre... Quer ver o que a gente tinha falado? Deixa eu botar aqui. A gente já tinha falado sobre a litosfera, não foi? A gente falou sobre a litosfera, a gente falou sobre as rochas, a gente já tinha falado sobre os tipos de rochas, né? Nós falamos sobre os solos, como é a formação do solo, as características de cada uma das quatro camadas principais que compram o solo. Nós desenvolvemos atividades na página número 36, desenvolvemos a página número 37, aí lá na página número 38, onde vai começar o tema da nossa aula de hoje. Chama essa questão de número 37 e a página número 38, onde nós não desenvolvemos, nós não vamos fazer essa questão, tá? Nós vamos diretamente para o texto sobre o biosfera, tá? É o que eu vou falar para vocês hoje. Nós vamos fazer a leitura, ok? Vocês vão fazer a leitura junto comigo, a gente vai ler, vai comentar e vocês vão fazer a leitura juntinho. E gosta de fazer essa aula de aula também, né? É importante que a gente leia. Vamos lá? Vocês já podem, antes da leitura, que a gente pode colocar no livro, pode pegar e colocar a data, tá? Hoje nós estamos na aula de quarta-feira, né? Então, se hoje é a aula de quarta-feira, hoje é dia 3, né? E hoje, dia 3, é aniversário de um coleguinha também, né? Hoje é aniversário do Rafael. Oi, Rafael. Então, ó, beijo para vocês, feliz aniversário, né? Papai do Céu, abençoe você. Vamos para a atividade? Vamos lá, página 38, a questão de número, a questão não, é o texto, né? O texto é a biosfera. Vamos fazer a leitura com vocês. A biosfera é a camada da Terra onde estão os seres o quê? Fios. Onde está todos os seres vivos. Quando a gente está falando de seres vivos, a gente está falando o quê? Do homem, né? Quando a gente fala homem, a gente está falando só da figura masculina. Não, a gente está falando do homem em geral, tá? Seres humanos. Nós temos os animais, nós temos as plantas, né? Tudo isso são seres vivos. Nela, devemos incluir os seres que habitam na atmosfera, tá? Tem também os seres que habitam na atmosfera. Tem micro-organismos que são os seres vivos, né? A litosfera e na hidrosfera. Então, todos os seres que estão na atmosfera, ou seja, na camada gasosa. Todos os seres que estão na litosfera. Lembra a litosfera? Que é a mesma coisa que o pró-spera-nés. E todos os seres que estão na litrosfera. Ou seja, que estão na parte que compõe a água do planeta, né? A água é a água em todos os estados, tá? Em os três estados. Estado livre, estado de sódio e estado de gasoso, tá? Nesses ambientes também a existência dos seres vivos. A palavra biosfera, ela significa, ó... Ela vem do grego, é uma palavra de origem grego. E bio, quer dizer o quê? Vida. Esfera, ó... Bio. Esfera. Então, vida na esfera, ou seja, vida no planeta, ok? Quando analisamos a biosfera, estudamos os seres vivos e seu ambiente natural. Porque todos os seres, ele tem um ambiente, né? Os seres vivos tem um ambiente, tem um habitat. O sistema que inclui os elementos vivos e não vivos, e o meio ambiente, e as relações que entre si são, é chamado de ecossistema. Então, ó... Nós temos aqui no ambiente, nós temos aqueles seres que são chamados de seres bióticos, que são os elementos vivos, seres vivos. E nós temos outros elementos que são chamados de seres abióticos. Então, tem fatores bióticos, fatores abióticos. Que são os elementos não vivos. A relação estabelecida, ó... Entre esses elementos aqui, ó... Entre os seres vivos e os elementos não vivos. O ambiente que está os seres vivos, né? Porque no caso, todos os elementos que estão aqui, que estão os seres vivos. E as relações que tem, aqui, ó... Os seres vivos e os não seres vivos. Esses conjuntos de coisas, esses conjuntos de fatores, são chamados de quê? Ecossistema. Ok? Os ecossistemas são formados pelos fatores bióticos e abióticos. Os fatores abióticos são aqueles que são ocasionados pela presença de seres vivos e... Ou as duas relações no meio, né? A interação que os seres vivos têm com o meio. Como? Os animais, né? São seres vivos. As plantas e os seres humanos. Já os fatores abióticos são os fatores influenciados pelos elementos naturais. Ou seja, elementos que não sejam vivos. Por que que não tem vida? A água, o sol, o solo, o gelo e o vento. Esses elementos são elementos não vivos, mas eles influenciam na vida do quê? Nos seres vivos, né? São fatores que influenciam o nosso dia a dia, ok? Vamos prosseguir lá na faixa número 39. Na faixa 39, tá? Próxima, que a gente vai passar com o livro, eu lio. Página 39, tá? É o seguinte, pô. Os fatores bióticos e os fatores abióticos de uma região devem ter relação de equilíbrio. Pois, se qualquer um dos elementos for muito alterado, o ecossistema ficará desequilibrado. O que que acontece? Nós temos um ecossistema. Nós temos esse ecossistema, né? Vai ter um conjunto com fatores bióticos, abióticos e o ambiente em relação com esses seres vivos. Tem, né? Digamos que em um ecossistema nós temos uma população de... Vou pensar aqui, já não sei. Vou pensar na população de piranhas, né? Aí é no rio, né? E esse rio tem também o quê? Já aparece. O que que acontece? As piranhas começam, por causa da água polufa, vai sendo poluída, pela ação do ombro, vai sendo despejada do lixo. Aí começa a reduzir a quantidade de piranhas nesse rio. Tem serviços que sabem que vem com as piranhas, né? Também começa a reduzir a quantidade de jacaré. O que que acontece? Os seres que saem dentro das piranhas que aparecem, eles começam a sofrer o quê? Um desequilíbrio. Por quê? Vai reduzir o alimento, né? Então, a espécie... Uma espécie vai morrer, outra vai ficar em grande quantidade. Vai faltar... Pode faltar alimento ou pode ser o contrário, né? Ou uma espécie vai crescer muito e a outra vai desaparecer. Então, vai ter um desequilíbrio no ecossistema, né? É igual na cadeia alimentar, né? Quando a gente trabalha na cadeia alimentar, se você tem aqui uma população de coiote, aí vem um caçador e mata esses coiotes, né? Tem outros seres que se alimentam com os coiotes. Por exemplo, tem os urubus, né? Que são seres detrícolos que se alimentam desses seres. Eles acabam o quê? Reconciam o seu alimento, né? Não tem grande quantidade de alimento. Então, vai ter um desequilíbrio, né? Então, é importante que na natureza tudo funcione de forma correta, né? Quem é o maior responsável pelo desequilíbrio do meio ambiente? Nós seres humanos. Nós somos os maiores causadores do desequilíbrio. Nós definimos muito no meio ambiente, né? Os seres humanos vivem em quase todos os lugares do planeta. Porque conseguem se adaptar a diversos ambientes, né? E essa adaptação se dá por meio da modificação dos espaços por torná-los adequados às suas necessidades. Vou ler de novo. Os seres humanos vivem em quase todos os lugares do planeta. Isso é verdade, né? Porque conseguem se adaptar a ambientes bastante diversos. Os seres humanos podem viver em locais quentes, frios, né? Nós temos essa capacidade de se adaptar. E essa adaptação nasce por meio da modificação dos espaços para torná-los adequados às suas necessidades, né? Nós conseguimos modificar o ambiente para que a gente possa viver nele. Algumas dessas mudanças alteram a biosfera de forma positiva, como a prática da agricultura e a otimização da energia solar. Isso é bom? É. E outras de forma negativa, como a poluição lançada na atmosfera, o desmatamento irrestrito das vegetações nativas, a caça ilegal dos animais também, né? Então, a gente interfere de forma boa? Sim, positiva. Mas, em outros casos, a gente interfere de forma extremamente negativa, né? A sobrevivência de todos os seres vivos depende da preservação e conservação da biodiversidade. O que é biodiversidade? Quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando da variedade de espécies de seres bióticos, de seres vivos, tá? A variedade de animais, de plantas, tá? Então, o nosso planeta, ele tem uma grande biodiversidade, ok? Por isso, essa preocupação, ela é mundial, tá? Assim, o país de todo mundo e a organização não governamentais, são chamadas de ONGs, voltadas para o meio ambiente, realizam conversões, ou seja, reuniões, estabelecem acordos para garantir as sobrevivências das diferentes espécies e dos ecossistemas existentes no planeta, tá? Cada localidade pode ter um tipo de ecossistema diferente. O que é diferente? Porque cada lugar tem espécies que o outro não pode ter. Igual o nosso Brasil, né? O nosso país, ele tem uma grande biodiversidade. Tem espécies vegetais que nós temos aqui, que em outros países não vai ter, tá? Nós temos a floresta amazônica, que tem uma grande biodiversidade, né? Grandes variedades de espécies animais e também várias espécies vegetais. Essas biodiversidades são fundamentais até mesmo para a produção de medicamentos, né? Porque vários medicamentos que nós temos hoje foram descobertos a partir do estudo de plantas, né? Os animais também são fatores que podem ajudar na descoberta de doenças, né? Pode proporcionar aos cientistas vários descobrimentos. Então, é importante que a gente conserve a biodiversidade. A nossa biodiversidade parte, né? Porque nós tínhamos a nata plântica, que era um dos biomas que nós tínhamos bem rico antes do descobrimento. Parte já foi destruída, né? Com os matamentos, né? Como a gente viu que o ser humano modifica bastante o ambiente por causa dos matamentos, né? Então, tem várias organizações governamentais, né? E tem a cabeça não só governamentais, são pessoas, homens a passos, que tentam achar medidas para conservar esses ambientes, tá? Os hotspots representam áreas com grande concentração de biodiversidade, sendo prioridade para preservação e conservação. Observem o planosfero. Nesse planosfero, na página 38, ele tem uma representação dos principais hotspots que a gente tem, tá? Que são áreas onde está concentrado ambientes com grande biodiversidade. Vocês vão ver, ó, que tem locais. Tem a Mata Atlântica, que é o Brasil bastante devastado. Tem a Floresta da Califórnia, tem Ilhas do Caribe, né? Então, vem mostrando localidades de diferentes partes do nosso planeta, né? Em diferentes pontos de continentes, né? De localidades, regiões, ok? Tem, ó, a parte laranjinha, que são os hotspots. E tem a parte azul, que são considerados novos hotspots, ok? Vamos continuar? Aí, lá na página número 40, tá assim, ó. No Brasil, existem leis que protegem o meio ambiente, estabelecem critérios para que a biodiversidade de algumas regiões seja protegida, formando as chamadas reservas ambientais. Como, por exemplo, podemos citar o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, institulado como Patrimônio Natural Mundial, custodão de riqueza e diversidade biológica, né? No Brasil, nós temos essa reserva natural. Então, aqui na, esse local, esse Parque Nacional de Noronha, ele tem uma capacidade de pessoas que podem estar lá no mesmo tempo, tá? Eles têm um controle. Não pode receber visita em quantidade excessiva, tá? Justamente para não interferir neste ambiente, ok? Continuando. Pode-se definir biopirataria como desvio e legal das riquezas naturais, flora, águas e faunas, do conhecimento das populações tradicionais, como indígenas, por exemplo, sobre sua utilização. Esse tipo de prática desrespeita a soberania territorial do país, de onde os recursos biológicos são extraídos, além de representar a perda de patrimônios biológicos e os genéticos, prejudicando a biodiversidade. Pois, embora todos os anos, muitas espécies contrabandeadas sejam recuperadas, diversas sequer sobrevivem às condições, às diversas que são expostas. Então, quando a gente está falando da conservação dos ecossistemas, né? Aí, a gente fala também da biopirataria, tá? Que é o que? Contrabando. Contrabando de quê? De animais, de espécies vegetais, né? Pessoas que roubam, né? Como o nosso externo. Se apropriam de forma indevida, de recursos naturais, de elementos vivos, de elementos não vivos, de elementos que têm no ambiente, né? E leva pra outros locais. De forma o quê? Indevida, né? Sem ser para estudo, porque esses elementos podem ser utilizados por mais escolarização. Essas pessoas não, eles pegam. Igual pegam pássaros, né? Vocês viram na aula de ética falando sobre isso. Então, pegam aves e levam, exportam pra outros locais, pegam plantas e levam pra outros locais. Isso também é chamado de quê? De biopirataria. Não só espécies vegetais, como espécies animais, também pode levar o quê? Conhecimento, né? Nosso país, você lembra que a formação dele é baseada nos povos portugueses, povos indígenas e dos povos negros, né? Africano. O que que acontece? Os indígenas deixam ouvir os conhecimentos. Então, quando você se apropria do conhecimento indígena, também você tá praticando, sem organização, você também tá praticando biopirataria, tá? Amores, nós concluímos a explicação sobre a biosfera. Então, agora nós vamos pegar aí, fizemos a página 38, a leitura da página 38, 39 e 40, né? Agora, nós vamos desenvolver as páginas de número 40, 41 e 42. Tá. Então, vocês já estão com o livro que a gente tava fazendo a leitura, tá? Então, ó, peguem o lápis de vocês, a borracha. Lembra que tudo que a gente for fazer já estudar isso, coloquem a data. Então, coloque a data de hoje no livro de vocês, já dá pra colocar no texto, né? Catia pediu antes. Então, coloque a data na página 38, na página 39, na página 40, 41 e 42, tá? Todo mundo colocou a data, de acordo com a tia colocando no instaula, prontinho? Lembra que hoje é qual data, né? Hoje é dia 3, dia 3 de junho de 2020, quarta-feira, ok? Vamos lá? Vamos começar a leitura da questão de número 1 lá na página 40, pra gente poder responder. A atividade fala assim, número 1, a biosfera é a camada em um grão, seres vivos, presentes e na. Aí nós temos 4 alternativas aí, na atmosfera, na litosfera e na hidrosfera. Na exosfera, na estratosfera e na hidrosfera. Na endosfera, tratosfera, hidrosfera. Quarta alternativa, na atmosfera, na lisosfera ou na limosfera. De acordo com o que a tia explicou e da leitura do texto, onde são encontrados os seres vivos, né? Nós podemos saber que é o quê? Na atmosfera, lembra na atmosfera? A Mariana Zoska, tia colocou no início da aula. Na litosfera, que é a mesma coisa que é o próximo terrestre, que é onde nós, seres humanos, habitamos, né? Ou na hidrosfera, né? Tem os seres aquáticos, né? Que vivem no quê? Na água. Então, vocês vão marcar o quê? A primeira alternativa, ok? Então, se você ler, questão número 2, já está falando assim, ó. Leia a afirmativa sobre a biosfera e marque a incorreta. Então, a gente está pedindo pra você marcar aquela afirmativa que não está certa, né? Vamos lá? Primeiro item, a camada da terra onde encontramos vida. Esse item está correto? Então, a gente está marcado? Não, né? A biosfera não inclui o habitat dos seres vivos? Está correto, gente? Não. A biosfera inclui também o quê? O habitat, a moradia dos seres vivos. Então, a gente já pode marcar o quê? A segunda alternativa. Nela encontramos vegetais, animais, sol, ar, água e luz do solo? Sim, né? Nós encontramos todos esses elementos na biosfera. Nela estão os seres vivos que os elementos que compõem o local onde eles vivem. Certinho também, né? Então, a alternativa que nós vamos marcar na questão de número 2 é assim. Ok? Vamos lá? Por assim que a tia? Questão de número 3 é assim, ó. Como podemos definir ecossistema? Vamos lá? De acordo com o que a Tia explicou no texto de vocês, aqui tem uma sugestão que é baseada realmente no diálogo com o texto. Vocês poderiam colocar outras opções, tá? Mas, das outras opções que vocês encontrariam, também se relacionariam a esse contexto aqui, tá? Nós podemos definir como o sistema que inclui, ó, os elementos vivos. Lembra os fatores bióticos, né? E os elementos não vivos. Usando os fatores abióticos. O meio ambiente, né? O meio ambiente é o quê? O habitat dos seres, né? E as relações que eles estabelecem com o ser. Então, porque, ó, os seres vivos, eles vão se relacionar com o ambiente, não? Nós dependemos do ambiente que nós vivemos, né? Para que nós podemos desenvolver as nossas atividades, né? Para que nós possamos encontrar os nossos alimentos. Então, quando a gente definir o sistema, essa vai ser a definição aqui, tá? A relação entre os seres vivos e não vivos. O ambiente, que é o habitat deles. E a relação que esses elementos têm entre si, ok? Então, essa é a sugestão de resposta que é a vocês, ok? Então, ó, vou esperar um pouquinho. Ou você dar uma pausa no vídeo. Para você registrar a resposta no seu livro, ok? Então, quando eu dou uma, espero um pouquinho, nós vamos dar continuidade. Vamos fazer agora a página de número o quê? 41. Nós vamos fazer a página de número 41, ok? Todo mundo terminou a questão de número 3? Vamos lá para a página 41. Colocar a data, né? Página 41 está assim, ó. Observe a cena abaixo. Liste os fatores bióticos. Lembra que fatores bióticos são o quê? Os elementos vivos e os abióticos presentes. Então, nós temos uma imagem de uma floresta, né? Nessa floresta tem o quê? Tem a vegetação, né? As árvores, as flores, né? Tem um rio, tem o sol, tem o macaco, tem a onça, tem um tucano, tem indígenas aí, né? Tem o solo, tem o vento, né? Movimentando as folhas. Então, ó. Esse aí é o quê? Uma imagem que representa o quê? Um hipossistema, né? Uma biosfera, né? Então, o conjunto de elementos aí vivos e não vivos, né? Um ambiente. Observando aí, os fatores que tem nessa imagem, tá pedindo pra que você separe aqueles que são fatores bióticos e aqueles que são fatores abióticos. Vamos analisar? Aqueles elementos que tem vida aí nessa imagem. O que que são os elementos que tem vida? Vamos pensar? Nós temos, ó, os fatores bióticos. Nós temos os indígenas, né? Que são seres humanos. Nós temos as plantas. Nós temos aqui, ó, a onça, o macaco, o tucano, que são os animais. Todos aqui compõem os fatores o quê? Bióticos, tá? Então, os fatores bióticos vão registrar esses elementos, né? Já os fatores abióticos. Que que nem que são elementos que não são vivos e tem que acompanhar essa imagem? Nós temos o rio, né? Que é a água, nós temos o sol, nós temos o solo e nós temos o quê? Os ventos. Vocês vão perceber, ó, que esses fatores aqui, ó, interagem com esses fatores. Um interagem com o outro, né? Por isso que eles compõem a biosfera, ok? Agora, nós vamos continuar, tá? Veja assim, bonitinho, na tabla, lembra que vocês têm uma tabla e unha, né? Na questão de número 5, tá assim, ó. Cite exemplo de mudanças positivas e negativas realizadas pelo ser humano na biosfera, né? Quais são as mudanças boas e mudanças que não são boas que o ser humano faz na biosfera. Lá, de acordo com o texto de vocês, tem mais fatores positivos e tem mais fatores negativos. Eu coloquei dois de cara. Que, qual o fator positivo que o homem pratica que, na biosfera? A prática da agricultura, né? Que ele pega a produção do seu alimento. Isso é um fator positivo? Sim. Se o solo for usado de forma correta, é um fator positivo, uma mudança positiva. A utilização da energia solar, é um fator positivo também? Sim, né? Que aí ele tá preservando o quê? Utilizando recursos naturais e evitando o desgaste de outros recursos naturais. Então, é bom também, né? Economiza água, né? Economiza outros recursos naturais. Se for praticado também, a gente vai morrer, né? Já mudanças negativas, mudanças que não são boas, o que a gente faz? Olhe o estando da atmosfera. Quando nós formamos a atmosfera, isso é uma mudança ruim no nosso ambiente. O desmatamento irrescrito de vegetações nativas. É o quê? Você desmatar de forma descontrolada, né? Que é o que já aconteceu, né? Várias vegetações nativas do nosso país e de outros ambientes também, né? De outros países, tem vegetação que tá entrando praticamente em extinção, né? Então, o desmatamento irrescrito para o meio ambiente. Porque vai causar o quê? Desequilíbrio, né? Vai causar desequilíbrio para todos os seres que vivem nesse ambiente. Todos os seres livres, né? Então, com isso, nós fizemos a página de número o quê? Quarenta e um, né? Então, vou dar uma pausa enquanto vocês vão pegando e vão conferindo as respostas de vocês, ok? Registro no livro, bonitinho, organizado, né? Você tem a tabela, uma tabela onde tá a mudança positiva. E no outro lado, tem a tabela para você colocar as mudanças negativas, ok? Então, com isso, nós temos a página quarenta e um. Nós vamos fazer agora a página de número quarenta e dois, ok? Então, vamos lá? Continua a página de número quarenta e dois. A questão de número seis, ela fala com a seguinte forma, ó. Em sua opinião, é realmente importante conservar a biodiversidade? Por quê? Lembra que a gente falou o que é biodiversidade? Quando a gente falou a biodiversidade, a gente tá falando da variedade de espécies animais e vegetais, né? Que tem no ambiente. Conservar essa variedade é importante. Por quê? Então, vocês vão analisar o porquê na opinião de vocês e vão registrar. O que eu já vou colocar aqui, ó, a resposta pessoal. Você vai escrever da sua maneira, tá? Responde número sete, tá perguntando o que que são? Pós-spots, tá? Pós-spots. O que que é isso? Lá no texto, tem informando o que que é, né? Eu já te explico pra vocês. Então, vamos ver aqui a sugestão de respostas, ó. Vocês vão registrar ali no livro de vocês. São áreas com uma grande concentração de biodiversidade, né? Uma área com uma grande variedade de espécies animais e vegetais, sendo prioritárias, ou seja, são de maior importância. Pra quê? Preservação e conservação. São áreas onde as espécies animais e vegetais devem ser mantidas da melhor forma possível, né? Devem ser conservadas e preservadas, tá? Então, essa é a minha sugestão de respostas, uma questão de número sete pra vocês, ok? Então, registrem, bonitinho, o livro de vocês e vamos prosseguir, ok? Se precisar, dá uma pausa no vídeo novamente pra você registrar. Vamos pra questão de número oito? A questão de número oito tá assim, ó. Com suas palavras, explique por que o ser humano consegue viver em praticamente todos os lugares do planeta. Nós vimos também lá no texto que o ser humano, ele tem a capacidade de adaptação, né? Como que ele se adapta? Ele vai mudando o ambiente de acordo com as suas necessidades, né? Ele vai adaptando, ele vai modificando, vai indefinindo o meio ambiente pra ficar da melhor forma, né? Por exemplo, hoje, nós habitamos em o que? Casas de laje, né? Nós temos as moradias, então nós adaptamos o ambiente para a melhor forma de nós vivermos, né? Então, sugestão de respostas assim, ó. O homem tem capacidade de adaptação de um resto ambiente, tornando-os adequados às suas necessidades. Ele vai construir moradias, ele vai explorar o meio ambiente para a produção de energia, né? Ele vai explorar o solo para fazer, para plantar seu alimento, né? Para a sua agricultura, para criar animais e etc. Ou ele vai adaptar o ambiente de acordo com o que for melhor para ele, né? Lembra que, às vezes, essas adaptações, essas mudanças que ele vai fazer, essas interferências que ele vai fazer no ambiente, às vezes é positivo, mas, às vezes, é o quê? Negativo, ok? Então, essa foi uma sugestão, vocês podem pegar e colocar mais informações na questão de número 8, ok? Questão de número 9, a pergunta está assim, ó. Observe novamente o planisfério com os fatores apresentados nesse capítulo e informe quantos e quais são os que estão presentes no Brasil. Então, vocês vão voltar lá no mapinha, lá no planisfério, lá na página 39, não tem? No planisfério, olha lá, o Brasil está situado aonde? No continente americano. Observa lá o continente americano e observa quais são os postos que são localizados no nosso país. E aí, obcecar, vai lá, você vai no mapa, agora observa o nome lá na legenda. Agora, nós temos dois postos, que é o quê? Nós temos a mata atlântica, né? Que é uma loja que é quase totalmente devastada, por isso que ela está em uma área de preservação, né? E nós temos a área, a mata atlântica e nós temos também o quê? O serrado, né? São dois biomas brasileiros que estão sendo conservados para ver se não entra em extinção, ok? E para concluir a atividade, nós vamos pegar e fazer a questão de número 10, tá? Onde está pedindo para que vocês classifiquem abaixo em bióticos, ou classifiquem os fatores abaixo em abióticos ou bióticos. Vocês vivam e os seres não vivos, né? Então, vamos lá. A para abióticos e B para abióticos. Nós temos o gelo. O gelo é um fator o quê, gente? Abiótico, porque o gelo não é ser vivo. Ser humano, biótico. Microrganismos. O que são microrganismos? Vírus, bactérias, né? Fungos. Então, letra B, fatores bióticos. Luz solar, abiótico. E a temperatura, abiótico. Então, essa ficou a sequência da número 10, né? A, B, B, A e A, ok? A questão de número 12 nós vamos fazer? Não, essa questão a gente não vai fazer, ok? Então, nós concluímos as atividades do livro de vocês, né? A unidade 2. Agora, nós vamos pegar e nas próximas aulas, nós vamos fazer as atividades. Nós temos um reforço. Nós temos também as atividades propostas em um livro de geografia também. Do livro de... Na bocheira, né? Na bocheira também tem algumas atividades relacionadas aos temas, né? Então, nós vamos voltar nas atividades de acordo com os temas que foram trabalhados nessa unidade 2, tá? Então, beijos para vocês e até a próxima aula, ok?